Então, aparentemente hoje é dia dos namorados. Se você tá aí, solteiro, sozinho, triste, tudo que você faz na sua vida a esse ponto é jogar videogame o dia inteiro e assistir anime, você fede a Cheetos e basicamente ninguém te ama. Então você começa a se perguntar, será que eu vou morrer sozinho? E provavelmente você vai. Mas não se preocupe, porque nesse vídeo, hoje, eu mesmo, o senhor Wolf, mais conhecido como Casa Nova das Mulheres, eu vou te ensinar como arrumar uma namorada hoje mesmo. Na verdade, é mentira, mano. Se você não conseguiu uma namorada até agora, eu sinto lhe informar, mas você não vai conseguir mais, beleza? Mas enfim, e aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Espero que vocês estejam bem felizes vendo fotos de outros casais por aí na sua timeline do Twitter ou Instagram, porque eu tô ótimo, cara. Mas enfim, como todos já devem saber, hoje é dia dos namorados, mais um dia dos namorados que eu vou passar, infelizmente, sozinho, que pra mim é, sinceramente, muito bom. E como passar o dia dos namorados sozinho não é uma realidade unicamente minha, eu convido a vocês, todos solteirões aí de plantão, venham comigo, mano. Venham comigo me assistir, eu reclamar do dia dos namorados, e basicamente só isso, porque tudo que eu faço na minha vida é reclamar esse ponto. Então é, manos, basicamente, o vídeo de hoje vai ser inteiramente reclamando sobre o dia dos namorados, igual eu fiz ano passado, é, como vocês podem ver, originalidade não é o meu ponto forte. Mas enfim, manos, enfim. Como ontem eu tava pensando comigo mesmo que eu ia passar mais um dia dos namorados sozinho, eu pensei comigo mesmo, bom, porque eu não tento, sei lá, pesquisar no YouTube como arrumar uma namorada, ver o que que a internet me diz, o que que o próprio YouTube me diz pra mim fazer. E pra ser honesto com vocês, eu não encontrei muita coisa além de vídeos de como arrumar uma namorada em 5 minutos. O que é coisa que eu não recomendo muito você tentar fazer, tipo, eu sei que você deve estar extremamente desesperado pra conseguir uma namorada o mais rápido possível, mas se você tentar esses truques de como arrumar uma namorada em 5 minutos, o que você vai conseguir é uma cela de cadeia e provavelmente ser acusado de assédio sexual, então eu pessoalmente não recomendo, ok? O que eu também encontrei por aí foi também vários vídeos de pessoas dando dicas pra arrumar uma namorada e tipo, essas dicas até que fazem sentido se você parar pra pensar. Então é isso, mano, o negócio é procurar, vai lá, faz uma foto maneira, fica bem estilozão, tudo mais, e aí é questão de procurar e ir atrás, porque quem procura, acha. Bom, cara, eu já tô procurando a minha vida inteira e... Eu ainda não achei. Tem muito tempo que eu queria falar isso, mas uma coisa que eu notei sobre esses vídeos de como arrumar uma namorada e pessoas dando dicas pra arrumar uma namorada é sempre um cara bonitão e estilosão, tá ligado? Nunca é um cara feio e magrelo, tipo eu, então pra mim, essas dicas não oferecem tanto valor adicional à minha vida. Então, já que o YouTube não pôde me dar uma resposta concreta, eu fui até o Google. Como arrumar uma namorada. Ofereça-se pra ajudar uma garota com alguma coisa. E você é o quê? Um gado? É, pois é, parece que a gente não encontrou nenhuma resposta por aí. Mas enfim, não tem problema, não tem problema. Porém, tem uma coisa que eu gostaria de reclamar do Dia dos Namorados, que eu não reclamei ano passado, então eu gostaria de reclamar esse ano, é que sempre que você tenta fugir do Dia dos Namorados ou tentar fazer algo que não tem nada relacionado, a mídia em si acaba jogando na sua cara que é Dia dos Namorados e como você tá sozinho, tá ligado? Por exemplo, se você decidir assistir um filme em um canal de TV a cabo, por exemplo, provavelmente a maioria das propagandas vai ser Dia dos Namorados aquilo, Hehe, Dia dos Namorados, até o ícone de alguns canais de TV a cabo tem temática de Dia dos Namorados, Então, eu acho que por mais que você tente fugir dessa data, o que mais que você despreze ela e que você odeie tudo nela, bom, você meio que não consegue fugir, tá ligado? Você é meio que obrigado a... Você é meio que obrigado a ver todo mundo feliz, todo mundo com um casalzinho, e é meio que jogado na sua cara e você não tem como escapar, basicamente. Ah, eu também fui no Twitter ver como as coisas estavam rolando por lá, tá ligado? E eu não achei muita coisa. Tem basicamente alguns memes lá, tipo, Cadê seu marido? Tá passeando de moto com o Bolsonaro. E além de alguns memes meio ruins, tem basicamente fotos de casais, o que, pra ser honesto, a felicidade das pessoas não me importa em nada, tá ligado? Se você tá feliz, fique bem longe de mim, mano. Agora, se você tá me perguntando se eu tenho alguma dica de como você pode arrumar uma namorada, como você pode arrumar alguém pra você ficar junto e tal, eu não tenho essa dica, quer dizer, eu até tenho, mano, eu acho que é a coisa mais genérica do mundo pra se falar, mas eu não sei, mano. Fica na sua, tá ligado? Que eu acho que a pessoa certa provavelmente vai aparecer pra você. Eu acredito nisso. Pra ser honesto, não. Mas eu acho que é o melhor que eu tenho pra hoje. Na verdade, eu tô pensando em um bagulho aqui. Você pode alugar uma namorada no 20pila e você ter uma namorada, cara, pro dia dos namorados. Olha só que estratégia bacana, né, mano? Mas, enfim, basicamente, esse é o vídeo de hoje, mano. Eu só queria reclamar um pouco do dia dos namorados, como eu sempre faço. Eu não sei se ano que vem eu vou fazer de novo. Eu espero que não, mano. Mas, enfim, basicamente, esse é o vídeo de hoje. Se você não tem uma namorada, só relaxa aí, faz algo que tu goste. Não precisa entrar em desespero, que eu acho que, assim, você não vai conseguir nada mesmo. Mas é isso. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo ou concordou com algo que eu disse nele, deixa o like. Comenta aí também como você vai passar o seu dia dos namorados. Se você tem namorada, se você não tem. Faz o que você quiser aí. Mas, basicamente, é isso. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. E, bom, tchau, tchau, manos. Tchau. Tchau, tchau.